Olá a todo mundo do mundo! Fevereiro é mês de Oscar e esse ano vai cair juntinho com o carnaval aqui no Brasil. Então você vai ter que escolher se você vai querer pular carnaval e dançar aí as marchinhas famosas ou assistir a maior festa do cinema mundial. Se você optar por assistir a maior festa do cinema, então fica por aqui que eu te conto tudo o que vai acontecer no Oscar 2017. O Oscar 2017 é marcado por recordes. O primeiro deles, por exemplo, é o filme La La Land que tem 14 indicações no total se igualando a outros recordistas do cinema que são Titanic que também teve 14 indicações e levou 11 prêmios pra casa e o filme A Malvada que teve 14 indicações mas acabou levando só 6 prêmios pra casa. Qual é a sua aposta? Quantos prêmios você acha que o La La Land vai levar? Você acha que esse ano o Oscar tá pra eles? Que eles vão ganhar tudo assim como foi no Globo de Ouro? Ou não? Que no Oscar a coisa é um pouco diferente? O que você acha? Deixa aqui nos comentários. Outro recorde do Oscar 2017 é da Mary Striep que quebrou o seu próprio recorde de indicações como no prêmio de melhor atriz. Acredite ou não, ela já foi indicada 20 vezes pra esse prêmio. Dá pra acreditar? Dessa vez ela concorre ao prêmio pela sua atuação no filme Florence. Que mulher é essa? Mas apesar de tantas indicações, ela só levou realmente pra casa 3 vezes esse prêmio. E esse ano eu acho que ela também não vai levar porque eu acho que esse ano quem vai acabar levando é a Natalie Portman. Vamos ver, né? Esse ano podemos esperar também nenhum concorrente brasileiro. Pois é, esse ano não tem ninguém, nenhum brasileiro concorrendo. Mas enfim, faz parte da indústria, né? Esse ano a cerimônia do Oscar será comandada pelo apresentador do Late Show, Jimmy Kimmel. Ele que tem um programa de muito sucesso na televisão americana, vem seguindo a mesma linha aí do que foi feito no Grammy. Que também trouxe um apresentador de Late Show. Acho que seguindo a mesma linha aí, né? Esse cara é muito engraçado. Então podemos esperar uma apresentação bem leve, descontraída, vindo da parte dele. Lembrando que a festa do Oscar acontece no domingo agora, dia 26 de fevereiro. E na mesma hora vai estar acontecendo o desfile das escolas de samba aqui no Brasil. Então por conta disso a Globo não vai exibir a premiação, como costuma fazer nos outros anos. Porque vai preferir exibir o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro. Para as apresentações musicais também podemos esperar grandes shows, grandes espetáculos. Teremos Justin Timberlake cantando a música do filme Trolls. Teremos também a Mirana cantando a música da animação Moana. O cantor Sting cantando a música do filme Jim, The Jamie Fowler Story. E pra fechar, o cantor John Landet que vai cantar duas músicas do filme recordista aí do Oscar 2017, La La Land. No filme essas músicas são interpretadas pelos atores principais, mas na festa do Oscar vai ser pelo John Landet. Nessa categoria, quem será que leva o prêmio pra casa, hein? Esse ano que você pode esperar também da festa do Oscar é muito mais diversidade. Não sei se vocês se lembram, na festa do ano passado teve uma polêmica muito grande envolvendo aí os concorrentes do Oscar. Porque só tinham pessoas brancas concorrendo. Então ficou aquela coisa de que tinham preconceito. Então para esse ano eles mudaram bastante os critérios aí de escolha dos concorrentes. Então teremos muitas pessoas de várias nacionalidades, várias cores, várias etnias. Bastante diversidade entre os concorrentes, o que é muito legal, né? Porque aí enriquece a festa do Oscar. Na contramão de tudo isso tem a polêmica aí, né? Por conta do presidente norte-americano Donald Trump. Que proibiu aí algumas pessoas de algumas nacionalidades de entrarem no país. Então um dos concorrentes do Oscar, que era um diretor iraniano, tá sem saber se vai poder ou não participar da festa do Oscar. Porque ele também está nessa lista de pessoas proibidas a entrarem no país. Então meio que na contramão de ter essa diversidade entre os concorrentes do Oscar, temos aí esse problema dessa nova gestão do Donald Trump, que alguns talvez não possam entrar no país pra poder participar da festa do cinema. Ao que tudo indica, parece que ele vai conseguir sim participar da festa, porque a justiça derrubou essa medida provisória, então acho que ele não vai ter problema. Mas nunca se sabe, né? Só no dia da festa mesmo que a gente vai saber. Se você tá aqui no Brasil e quer acompanhar essa festa, você pode acompanhar diretamente pelo canal TNT. Lembrando que a Globo não vai exibir no domingo por conta dos desfiles das escolas de samba, mas vai fazer um compiladão que eles vão passar na segunda-feira, no horário que seria do video show, pra que você possa acompanhar os melhores momentos aí, de tudo que rolou na festa do Oscar 2017. Pela internet também você pode ficar sempre ligado no Twitter, porque você acaba ficando sabendo de tudo que rolou na festa, porque o pessoal fica comentando ali em tempo real, algo que é muito engraçado, muito divertido. E você pode também acompanhar pelas redes sociais, que sempre o pessoal tá comentando sobre o que tá rolando na festa, e é como se você estivesse assistindo, né? Se você não tiver como assistir, acompanha pela internet, pelas redes sociais, você vai saber em tempo real tudo que tá rolando na festa. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários Quais são as suas apostas? O que vocês estão esperando aí pro Oscar 2017? Qual que é o seu filme favorito que tá concorrendo? Vocês assistiram o La La Land? O que vocês acharam aí? Acha que o La La Land vai levar tudo pra casa, que não foi no Globo de Ouro? Ou não? No Oscar é diferente? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, vamos interagir, vamos conversar. Durante o Oscar eu vou também entrar ao vivo lá no meu Instagram. Então me segue aí nas redes sociais, que a gente pode ir acompanhando a premiação junto. E não esquece de deixar o seu like e o seu joinha nesse vídeo aqui, porque ajuda demais a divulgar o nosso canal. E a gente se vê no próximo vídeo. É isso aí, valeu? Tchau!